Esse que eu vou cantar agora é da minha autoria, Moreno, eu sou teu amor. Contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Saí de casa bem cedo, cansei de te procurar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Eu já falei com teus pais, ele me deu permissão, só falta você dizer, se casa comigo ou não. Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou te encontrar? Quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Ela me disse, meu bem, aqui está minha mão, quero casar com você, na noite de São João. Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Saí de casa bem cedo, cansei de te procurar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Eu já falei com teus pais, ele me deu permissão, só falta você dizer, se casa comigo ou não. Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Ela me disse, meu bem, aqui está minha mão, quero casar com você, na noite de São João. Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou me casar, quero que você me diga, pra onde eu vou te encontrar? Vai pisar ali, vai, vai pisar ali, siga! Moreno, eu sou teu amor, contigo eu vou te encontrar? Vou te encontrar? Perceba e me ligar de casa, quero que eu vou te encontrar? Obrigado.